Há anos as mulheres buscam uma fórmula para que a pele não sinta a passagem do tempo. O Ponds Institute encontrou nova linha Ponds com Alphanutrium, a descoberta mais avançada das últimas décadas. O Alphanutrium possui três alfa-hidroxiácidos mais vitaminas que reduzem manchas, rugas e linhas de expressão. Os resultados...